Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, Pai dos idênticos amor pelos necessitados, renovai nossa fé, nossa esperança e concedem-nos a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade para sermos autênticos discípulos, missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Com o seu gesto tão nobre, levando conforto ao pobre, sem olhar quem merecia, Nas ruas de Salvador, foi limimento pra dor, O anjo bom da Bahia, hábito que é azul e branco, No rosto um sorriso franco, Deu abrigo aos excluídos, Exemplo de amor cristão, Cumpriu sua vocação, Ambarando os esquecidos, Nosso anjo bateu asa, E foi de volta pra casa, E foi de volta pra casa, Numa tarde curte a mil, Sob as vestes de uma freira, És a santa brasileira, Santa doce do Brasil, Santa doce do Brasil, No rosto um sorriso franco, Deu abrigo aos excluídos, Exemplo de amor cristão, Exemplo de amor cristão, Cumpriu sua vocação, Ambarando os excluídos, Ambarando os esquecidos, Nosso anjo bateu asa, E foi de volta pra casa, Numa tarde cor de anil, Sob as vestes de uma freira, És a santa brasileira, Santa doce do Brasil, Sob as vestes de uma freira, És a santa brasileira, Santa doce do Brasil, Som dos caros prende-te do Brasil. Se te der status de Jesus. ops uma vez, o atesto do Brasil eu te viico, Aleveu se persiste. Assim de prago cuttings-us,